canal Rian Mix CDS agora é Caminhão J-Som Predador Pra dar um giro o primeiro agente nunca esquece eu vou dizer tradição e qualidade abre o nosso vereador por ali é uma história de amor que a gente não pode negar poderoso, sempre, forte sempre, sempre, nunca Rubi Poderoso Rubi Rubi Isso mesmo, Gabriel, com a gestão do nosso vereador Chica Caneta, tá por ali, tá sempre na assessoria valeu, Chica É o vereador da galera, meu irmão Todo mundo já conhece mas não custa relembrar que o todo poderoso é o Um forte abraço também a toda a galera aí do nosso Catita Sound Aprendendo ainda mais o nosso evento de hoje Valeu, galera É tão duro e cristal Os amigos também do Índio Canibal Por ali, um forte abraço a vocês, hein Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi Lá vem mais uma Poderoso Vai dançando, vai gingando Vai fazendo caqueado aí, ó Bora, meu predador Quando ela chega, a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Quando ela chega, a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Bora, Lourinha Só quem sabe vai fazendo caqueado, Brubi Relativando O que é isso? Na Mikanda, eu venha, o panorama Veja, meu currador Agora, eu venha essa Mol segurança da vPlease Eu venha, o 69 Seu sorriso lindo, perseguindo A tadola É etc E essa Que é isso? Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão Marceiro Júnior Alisson Merch Intervesti com qualidade aí Marceiro Júnior Marceiro Júnior E abre o saldo e chegou Se liga a tropa O Predador tá na área Segure-se quem puder Que a onda É muito firme Peraí Que antes da gente começar Eu quero saber se tem alguém do Pai Sandu aí Só quem é do Pai Sandu faz barulho Tem alguém do Clube do Remo Quem é do Clube do Remo joga você na próxima E só quem acredita em Deus aí dá um grito pra mim Isso Quem tá bebendo com seu dinheiro faz barulho Peraí Quem tem amigo corno aí Quem tem vizinha fofoqueira Bora começar na manha Bora começar Bora começar O Caminhão Jota Som Jota aqui Jota Som Jota Som Predador E com ele DJ Gabriel Saude Se é pra começar Vamos assim É pra começar A sequência que a galera tá me esperando aí Eu já sei Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei Eu já sei que não te quero E lá do Degra Distribuidoras Não é sincero Sítios Bem melhor assim Aqui a Demia Bora nós fazer o Deguão Tô junto Deguão É sempre assim Esse amor No começo No meio e no fim A verdade Nada demais Vou lembrar A saudade Fica por trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa E hoje é o nosso lado Triangular aqui do Catita Saúde Hoje estamos fechados aí Valeu Nosso amor não passa De uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor Pra dar E hoje leões aí J tá no CD 44 anos de tradição Leão do Norte E o J Sonto aqui Nosso amor não passa De uma ilusão E a gente vai variando Tudo Galera Quando inconfundível DJ Quando inconfundível DJ Gabriel Salde Troca o som Faz a galera dançar O Júnior Henco Arrepio Toque meu DJ agora Júnior Henco Pra galera Chamando a paixão Pois ele é o inconfundível DJ Gabriel Salde Todo mundo quer dançar Esta linda canção Morazão 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 Sou Mas fale tudo agora Fale Sem nem a manzeta Fale Não puxa E agora Pense um pouco Pare de mentir Pare de tentar Me esquecer Não adianta Não adianta fugir E aí Don't Salde Eu não sei Se é amor Ou a chama Da paixão Que nos faz Delirar E sentir Tanta emoção Eu não sei Se é amor Ou a chama Da paixão Que nos faz Delirar E sentir Tanta emoção Ela tira Meu Sossego Toda vez Que chega Terto de mim Não contém Meus desejos Bora que tá bonito Vem aí A galera dançar Toda vez Que eu Apeço E a gente Vai deturnando As melhores No jota Invadiu Meus pensamentos E tirou A minha Paz Conquistou O meu coração De onde Vem? De onde Vem essa Menina Com esse Jeito De mulher E corpo De violão Ela mexe Mexe Ela mexe Com meu coração Ela mexe Com meu corpo Fica um ovo De paixão Ela mexe Mexe Ela mexe Com meu coração Ela mexe Com meu corpo E o corpo De paixão E vai dançando Vai Vai dançando Vai Volta pra dançar Volta pra dançar Volta pra dançar Pra dançar Pra dançar O saldo já chegou E eu quero ver Todo mundo Balançando Agitando Balançando Agitando Vou na detonar É um É dois É um É dois É um É dois É três É dois 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 A lua Na janela Fica sempre A me olhar Eu quero falar Com ela Eu preciso De entregar O meu amor Salverando pra galera E daqui a 30 minutinhos Começa o bingo Viu gente Vou dar um pouquinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar É o leão do norte 44 anos de tradição E muitas que virão aí Eu preciso De entregar O meu amor Dá meu carinho Pra ela O meu calor Vou dar todinho Pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Gente Quem já curtiu muito Essa festa de tradição aí Faz barulho pra mim Que eu quero ver Será se tem gente solteira aí E quem tá comprometido Então bora, bora, bora Dentro do mar Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem te beijei Meu sonho Meu sonho É ter você Ao meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Seu sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho É o nosso vereador Chega aqui Está na área Vamos lá Vamos ver o vereador Vou ao jimite 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 Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Digo a ser feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão Eu é o meu jim Solanado Ficar com você É como o sonho Acordado Tudo bem E não ter Um dia se passa Mais apaixonado Estou Ó lua que vem Traga ela Por favor É a minha joia Rara Meu pedaço Do céu Ficar com você Como o sonho Acordado Tudo bem E não ter Será se vincou Piquelo Meu amor O meu amor Virou um brinquedo Pra ti Põe na minha boca O mel Logo em seguida Ao céu Depois vende Marcinho Querendo agradar Falando palavras Bonitas Pra me conquistar Então não aceita Esse seu jogo De querer me amar O meu amor Virou um brinquedo Pra ti Você tá no jogação Põe na minha boca Predador Logo em seguida Ao céu Depois vende Marcinho Querendo agradar Falando palavras Bonitas Pra me conquistar Só não aceita Esse seu jeito De querer me amar Quantas noites Você me deixou Assim Rolando na cama Sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei Chorando pelos cantos DJ Tavares Eu sofri Eu sofri Como ninguém Você também Se liga tropa Se liga tropa Se liga tropa O predador Tá na área Segure-se Quem puder Que a onda É muito firme É muito firme Toma Toma Saudadezinho Da pegada de frente Ai Hoje tá com cara De quem tem Será se tem ou não tem Hoje tu capa Vamos começar Pra aparecer Os teus pais Amem Aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos Já estão na balada Vou partir Vou descer Embrazar No rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi Deu pra mim Eu vou me ter o louco Serastei Não importa o que diga Eu não vou mais voltar A disputar sua vida Eu vou contribuir Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E vem acabar essa noite Ui Ai Vem acabar essa noite Na Brasil E vem acabar essa noite Ui Vem acabar essa noite Não vai Eu vou E vem acabar essa noite E tem E tem Olha só Gabriel A organização do evento Manda avisar que você Que tá chegando agora Que ainda não adquiriu Sua cartela domingo Ainda temos cartelas domingão A venda Apenas 10 conto Viu gente E o detalhe Primeiro prêmio É 250 reais O segundo prêmio Mais 250 Aí o terceiro prêmio Meu amigo São 2 mil reais Vamos sair da lisura Garoto Os teus pais Amigos Muita gente chegando O posicionar O Fézão No Clube Leão do Norte E amigas Leão As Burolinho Os amigos já estão na balada Vou partir Vou descer E a galera do fundão Pode chegar mais perto Vem aqui pra frente Que o negócio é gostoso Muita pressão Vai rolar Papai Eu só queria oferecer com os amigos meus aí, eu vou falar o nome não. Vamos lá ver o parceiro, menino! É, você quer um afim, aí fala assim na canzinha aí, tem ou não tem aí, cabra, essa noite. Entrega meu, Natanjo. Moração! É, você quer um afim, aí fala assim na canzinha aí, tem ou não tem aí, tem ou não tem aí, tem ou não tem aí. Tô quebrando cabeça, ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. O Predador! A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Pra paixar meus corações. Chega avião! A cidade que bate a tua... Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que eu não sou... Mora, meu jogador! Até a cama percebeu, desviou demais. Meu parceiro grilo, o Juar me... Fechado, gol me abriu! Não avianca, pôr meu beijo, pôr meu beijo. Não pega mais, não pega mais, não pega mais. Vai, vai, vai! Você me ouçou, sabe aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro paixão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais, saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. E você virou saudade aqui dentro. Já já, turma, já, sem fogo, pôr meu beijo. Se eu te chamo pro paixão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais, saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. Gabriel Saldi. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. De outra pessoa querer me usar. Olha o capitão. Olha o capitão. Olha o capitão. Eu tô abandonado na Bahia. Capitão de areia. Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia Baby, você pegou por tua Baby, me mandou e solta o robô Amor, sem irmão, entreguei pra tu Mas se você quiser, eu quero Juro, eu me curto, só te vou Amei, já amei, assim que eu te vi Amei, me enfocou, me tirou E você aceitou Já tava aqui, sofrendo, mas eu te vou Pra todo mundo, eu vou, porque era você Assalto perigoso, sem defesa Vou copiar Baby, você fez um furtão Baby, que meu coração tão roubou Amor, sem irmão, entreguei pra tu Mas se você quiser, eu quero Juro, eu me curto, só te vou Amei, você fez um furtão Baby, que meu coração tão roubou Amor, sem irmão, entreguei pra tu Mas se você quiser, eu quero Juro, eu me curto, só te vou E com a minha salve, porque é, porque é Boa, Gabriel DJ Gabriel Saldi Bora começar a detonar E a galera vem comigo assim E bora, salte, vai E bora, salte, vai Eu vi você passar Eu vi você passar Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou O coração ficou na triste solidão O salve já chegou Se um dia eu te encontrar Vou poder te contar O quanto eu te amo Nas minha paixão É de meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar Quero te encontrar E te namorar Ah, isso é junto Ah, isso é junto Ah, isso é junto O fenômeno do melode Melode Suas melhores assim Eu vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você, só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Morar de dama São as melhores principais Vira, vira Você pensou que ficam assim Com pena de mim Tudo bem Mas diz que é tão superficial Acha que é normal No arém Se não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por quê Caramba, chora, não vai Quando um sonho se desvai Você ama e depois não quer mais E ainda me luta por quê Caramba, chora, não vai Você não sabe o mal que vai Banda Amazô Banda Amazô Se desacreda e venha Se desacreda e venha E há poucos minutos Vai ocorrer o nosso bingo aí Viu, gente? Só lembrando Que há 10 reais a guerra dela Beleza? E agora sim Onde eu vá me acompanhar E nas tempestades me acalmar E é seu sonho de prazer Oh, 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 oh De prazer Oh, 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 oh De prazer E toda noite me acalmar Vem, devolva a minha paz Meu coração Não aguenta mais Esqueça Esqueça tudo Todas canções Todas que eu te dei Vem, desci da sua paixão De ver Pobre parceiro Bruno Sei que tudo vai Um abraço do seu brother Gabriel Sound Vou me tocar Sei Não quero encontrar Uma razão Pra não te amar Beleza Sei Me pego em tuas mãos Yeah De ver Você Não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Predador Fica sozinho Não aguento Você Não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Não aguento Porque você não vem também Preciso te encontrar Na pororoca Vou estar naquele mesmo lugar Quando o DJ tocar A nossa canção Vou te tirar Para abusar Pra gente se amar Eu tô na pororoca O DJ Beto Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de irmãzinho Escutando Olha meu amor Curtir minha paixão Nosso vereador Tica Caneta Um dos patrocinadores Oficiais deste evento Valeu Tica E o nosso cachita Tá arrebentando Você Não sai Do meu pensamento Cicis Academia Nosso parceiro Pegão Trinques Distribuidora Horizon Match Vereador Tica Caneta Você Não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Olá galera Do vidro Maxi Tamo junto Guerra do vidro Maxi Estou preparando Que já já Deu o bingo Pra vocês aí Quero mais A emoção Escuta amor Eu vim falar Pra você de mim Meu coração Tá te chamando Quer te seduzir Quando eu te vejo Eu te desejo De corpo e alma Ah, eu não vivo Sem você Eu não desisto Sem você Os cientistas E os consagrados Vão te conquistar DJs Edilson E Edilson É quem vai tocar Sintonia O furacão Do sol Ah, eu não vivo Sem você Bora se preparar, viu galera E após essa aí o bingo aí pra vocês Viu De você Fica comigo Essa noite Eu te peço Eu te preciso Juntos Unidos Por um sentimento Nunca desista Se conheço Se conheço E a galera que ainda não tem cartela E quer adquirir a mesma Só chegar que ainda dá tempo Apenas 10 reais Vai começar o bigão Prepara tua cartela aí Você que tá no fundão aí No escuro Vem mais pra frente aqui Que aqui tá clarinho Temos nosso palco aqui Você pode marcar seu bigão aqui Tá bem claro Tá legal aqui Traz tua mesa Aqui pra frente Bora meu irmão Quem sabe não dá certo Esse 250 conto De corpo e alma Primeiro prêmio 250 reais Segundo prêmio Mais 250 E o terceiro prêmio Garoto Dois mil conto Sem você Os cientistas E os consagrados Vão te conquistar DJ Redilson E Eddie Elson É quem vai tocar Ciccone é O furacão Do sol Ah eu não vivo Sem você Eu não desisto Volga naquele esquema lá Tudo clarinho Pra galera conseguir Marcar o bingo Pai Dego aí Fica comigo Essa noite eu te peço Eu te preciso Juntos unidos Por um sentimento Nunca desista Se conheço Juntos unidos Eu te amo 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 Obrigado.